Fala pessoal, estamos aqui no nosso primeiro vídeo E a gente vai se apresentar e conversar sobre muitas coisas aqui nesse canal, no canal da nossa igreja Eu quero dizer em primeiro lugar que eu tô muito feliz de estar aqui Eu sou o pastor Davi Gomes, sou pastor e psicólogo Ah, que mais que eu sou? Não sei Quer falar? Fala, ó Então vamos voltar do começo Então vamos voltar, né? Olá pessoal, aqui é o pastor Davi Gomes Nós estamos aqui, eu tô aqui com a minha esposa, né? E esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal da nossa igreja Nós vamos usar esse espaço pra falar sobre muitas coisas Todo tipo de relacionamento e amor E eu quero convidar você não só pra assistir, mas pra participar aqui do nosso canal com a gente Mandando perguntas, sugestões Mas antes, eu quero a gente poder se apresentar aqui no começo Você deve conhecer melhor a gente aqui Como eu já falei, eu sou Davi, da Daniele Sou pastor e psicólogo Não, 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 peraí Quem tem que falar de você sou eu, né, gente? Que melhor pra conhecer ele em casa sou eu É, acho bom, né? Então fala Então, o Davi, ele é um pai hiper presente Um marido maravilhoso Mas muito desorganizado, gente Bagunceiro, hein? Só um pouquinho Bagunceiro, homem Mas enfim, deixa eu falar então de mim, né? Meu nome é Daniele, eu sou a Dani do Davi Não sou formada em psicologia, mas estudei aí uns três anos Deixa eu falar de você Já que você falou de mim, deixa eu falar então Eu estou sentindo uma treta É, pra falar de si mesmo é fácil Deixa o outro que convive, né? Quem convive com ela sou eu, né? Aqui tem coragem Então eu que vou saber melhor Ó, a Daniele, minha esposa E... Ao contrário de mim É muito organizada Alguém tem que ser organizado na casa, né, gente? Diz que os opostos se atraem, né? Então eu sou bagunceiro Ela é organizada O que me ajuda Me facilita muito a minha vida Mas ela é muito organizada É uma super mãe É uma mulher muito dedicada É uma mulher de Deus, né? De oração, de Bíblia Não é uma mulher perfeita, óbvio Às vezes ela pega no meu pé Então eu fico assim Clamando sangue Mas é benção É benção de Deus na minha vida, entendeu? Não é cruz pra carregar, não Minha esposa é benção Fico muito feliz de estar aqui com ela E nós vamos compartilhar esse espaço aqui E você vai conhecer muito da nossa vida Da nossa família E a gente aqui também quer conhecer muito da vida E da família de vocês Então pra começar, né? Como é que a gente se conheceu? Como é que começou a nossa história? Bom, só pra poder entender É a minha perspectiva ou a sua perspectiva da história? É assim, porque a minha perspectiva vai dar três minutos A perspectiva dela Vai tomar aí alguns vídeos Vocês têm aí esse tempo pra gente contar cada detalhe? Porque a mulher gosta de contar as coisas nos mínimos detalhes Você sabe como é que funciona, né? Mas vamos mesclar então as nossas perspectivas, né? Acho melhor pra gente achar um meio termo Então vamos lá A gente congregava na mesma igreja no Rio de Janeiro A famosa Igreja Batista da Pian Fica ali no município de Belfort Se tem alguém aí do Rio de Janeiro Sabe de onde a gente tá falando Igreja Batista da Pian ali Do pastor Jorge Belir de Lousada E ali a gente passou grande parte da nossa infância E da nossa adolescência Início da juventude Várias fases da vida, né? Foi aí que nós nos conhecemos A gente compartilhava da mesma igreja Do mesmo grupo de jovens e adolescentes Tava sempre junto Sempre se esbarrando ali E a gente se encontrou lá Num dos eventos da juventude, né? Num do jantar pra namorado O pessoal tava lá Iu pra um canto e ela pro outro E aí começou aquele olhar Aquela coisa Ele cantando num show pra casais Nós dois sozinhos Você vê, eu tava lá inventando moda Porque eu fui chamada pra outra coisa Mas eu fui inventar de cantar Ele foi cantar E eu tava dirigindo o evento E aí a gente foi se esbarrando Nos ensaios, na organização E papo vai, papo vem E por fim Nós começamos Porque assim Não tem como contar tudo hoje É muito detalhe Mas o importante você saber Que nós namoramos Dois anos e nove meses Igual me é ruim com data, né? Posso errar? Nós não vamos Já vai dar ruim aqui Nas câmeras Mas nós namoramos Dois anos e nove meses Depois nós noivamos E nós completamos agora Dia cinco de agosto Quinze anos de casa Tá bom, ei Tá bom de datas Quinze anos de casados E atrás das câmeras Tem duas princesas lindas Que Deus deu pra gente Como fruto desse amor Desse relacionamento A Rayane De oito anos E a Lorena De cinco Aliás, a Lorena vai fazer cinco Eu tinha que errar alguma data Não, mas a gente já fez A Lorena tá com quatro A Lorena tá com quatro Vai fazer cinco ainda Mas nós temos quinze anos de casados Quinze anos que a gente Caminha junto Que a gente se atura Se suporta Que a gente ora junto Que a gente briga Nossa engrenagem roda Que a gente briga Que a gente se perdoa Né? Não tem casamento perfeito Nem família perfeita Isso não existe Tem família que segue A palavra de Deus Família que luta Pra estar junto Família que decidiu Ficar junto Né? E essa é a nossa história também Nós temos muitos desafios Mas a gente tá aqui Pra contar um pouco da gente E pra tentar ajudar você Que tá aí do outro lado Com os seus vários níveis De relacionamento Né? Você não vai ficar aqui Só ouvindo da gente Você vai aí ouvir Muita coisa boa Mas a gente quer Também poder ajudar você Nos seus relacionamentos Então aqui no nosso programa Nós vamos falar sobre muita coisa Nós vamos falar por exemplo Sobre como escolher um namorado E mais o que que nós vamos falar amor? Nós também podemos falar O que é os requisitos Nós vamos falar sobre requisitos De como O que escolher para ter um namorado O que esse namorado precisa ter Né? Meu Deus É forte A lista A lista é grande Nós vamos falar sobre diversas áreas Do relacionamento Pra tentar ajudar você Que tá aí do outro lado Tá bom? Nós vamos falar sobre Por exemplo Namoro Sabe? Namoro A sua lista Que você deve ter Pra escolher alguém É De repente você tá aí pensando O que que eu preciso fazer Pra achar um bom namorado Uma boa namorada Ou O requisito O que que eu preciso Pra ter Pra eu começar um relacionamento Também Nós vamos falar Todos os aspectos de namoro Você que tá querendo namorar Você tem que saber Se tá na hora certa Tem muita coisa Nós vamos conversar com você aqui Sobre relacionamento Se você tá assistindo aí Tem filhos aí na adolescência Que tão te perturbando Pra namorar Você tem que chamar eles Pra assistir esse vídeo Bota eles pra assistir Gente Porque vai ser super importante Você entender um monte de coisa Sobre namoro Nós vamos tratar aqui Tá bom? Nós vamos falar sobre o noivado Sobre as fases do noivado Nós vamos falar Sobre Pra quem quer casar bem Olha Escolhas Decisões Atitudes Pra quem quer casar direito E nós vamos falar muita coisa Também Pra quem já tá casado E quer continuar Né gente Porque eu não vou dar dica Pra ninguém Pelo amor de Deus As dicas aqui É pra quem tá E quer continuar casado Ah meu irmão Aí nós vamos te encher De ferramenta De munição É verdade Boa Pra você ficar casado Pra sua vida ser abençoada Pra você ter uma vida Sossegada Tranquila E feliz Tá bom? E nós vamos se conhecendo Durante os programas Nós vamos trazer amigos aqui Pra conversar Vai rolar muita coisa boa Não é isso? Sim Sim Já estou já ansiosa Tem muitos Muitos temas legais Tá bom? Mas hoje eu quero pedir a você Já quero começar o primeiro programa Com um pedido muito especial Esse programa Você vê Minha filha tá ali atrás Quase derrubou a lâmpada Mas tudo bem Esse programa Que nós estamos fazendo Ele tem muitas coisas legais Esse programa não Davi Esse vídeo Tem que correr Gente Esse vídeo que nós estamos fazendo Ele tem muita coisa legal Ele só não tem uma coisa Um nome Mas eles podem ajudar Todo vídeo, canal e playlist Tem um nome Mas como a Dani disse A gente quer a sua ajuda Pra escolher o nome Desses vídeos Que nós vamos lançar aqui Ok? E a gente quer pedir a sua ajuda Eu quero que você mande sugestões pra gente Que nome a gente poderia colocar Aqui nos nossos quadros Aqui nos nossos vídeos Você tem alguma indicação? Ah, eu tenho tantas indicações Mas eu não sei se tá no nível Do que o pessoal Vamos fazer o seguinte Vamos esperar a galera mandar Estudios de stories A gente junta com o que a gente tem E aí nós vamos fazer uma votação Uma enquete Vamos escolher um nome bem legal Pra aí sim a gente poder fazer um alogo Fazer tudo o que a gente precisa fazer O mais importante É tá, a gente aqui E vocês aí A gente vai se ajudar muito Porque relacionamento é abrangente Deus nos criou Pra gente se relacionar Ok? Deus nos criou pra gente se relacionar Principalmente você que tá aí no Brasil Você sabe que nós estamos vivendo o setembro amarelo É uma campanha muito forte Contra a depressão Então Por que isso? Porque quando você tá deprimido Você se afasta Não quer relacionar com ninguém Mas Deus nos criou Pro relacionamento Primeiro com ele Depois com o próximo Então nós fomos desenhados por Deus Pra se relacionar E eu, o pastor Davi E minha esposa Dani A gente quer te ajudar Nos seus relacionamentos Tá bom? Então fica com a gente Toda semana um vídeo novo aqui no nosso canal Segue aí As mídias da nossa igreja RichTV no Youtube Segue o Instagram Segue o Facebook da nossa igreja Assembleia de Deus no Facebook No Facebook chama Assembleia de Deus É só isso Você vai achar a gente lá Os nossos cultos Nós estamos aqui debaixo do pastorei Do pastor Denis Marcelino Que é o nosso pastor aqui E você também pode encontrar a gente Nas mídias sociais Eu tenho meus canais A Dani também tem as mídias sociais dela E a gente vai se conhecendo Chama lá A gente vai te aceitar A gente vai aceitar, né amor? Chama lá A gente vai aceitar você como amigo E a gente vai trocando ideia Tá bom? Que Deus te abençoe Tem muita coisa boa vindo por aí Eu espero ver você no nosso próximo vídeo Valeu! Cuidado com a mesa O cara tá balançando, hein? Bastante, né? Tá sambando, hein? Vamos lá